Oi pessoal, confira os destaques do Rio Grande Rural dessa semana. 20ª Expo Direto Cotrijal é realizada em Não Me Toque. Segundo o levantamento da Emater, safra de verão 2018-2019 deverá ser a segunda maior do estado. O movimento Eles Por Elas é lançado pela Emater. Mais tecnologias para o campo apresentadas na Expo Agro Cotricampo. No quadro Janela Rural, segurança alimentar e agricultura sustentável em busca da erradicação da fome. Incentivo ao uso do arroz. Oficinas e palestras demonstram formas simples de consumir o grão e ainda como fazer um bolo de laranja com farinha de arroz. Assista o Rio Grande Rural às 7 horas da manhã na TVE, também nas emissoras convenhadas